Olá, sou Semir Amis, falo de Maceió Lagoas, sou médica veterinária há 12 anos e a minha história com a Unirádio é que desses 12 anos eu trabalhei por 9 anos exclusivamente com clínicas de cão e gato. E um belo dia eu recebi uma proposta de assumir o setor de radiologia de um laboratório aqui da minha cidade. Então eu fiz alguns cursos, fiz uma pós-graduação, mas eu sentia falta de alguma coisa que caminhasse junto comigo na rotina, nos desafios que a rotina me trazia. Foi aí que eu conheci a Unirádio através do Instagram e eu sempre os acompanhei e eles lançaram a primeira turma do RVO, no qual eu me inscrevi. E foi maravilhoso o salto, o desenvolvimento que eu tive justamente pela didática e pela clareza com que eles passam o conteúdo que você adquire durante o curso. Realmente sim, eu tive um aproveitamento muito bom porque a didática das aulas pequenas, a forma simples que eles passam o conteúdo que eles têm para oferecer é impressionante. Então, hoje eu coordeno três unidades de radiologia aqui no estado. Eu sou extremamente grata por eles, pelo enriquecimento que eles contribuíram do meu lado profissional e pessoal também. Então eu sou somente gratidão a todos vocês que fazem a Unirádio. Eu queria deixar aqui o meu agradecimento por tudo que vocês representam na minha vida. Obrigada! Obrigada!